O que é a colheita de material de coelho bravo? Este vídeo exemplifica a colheita de material de coelho bravo, com vista ao estabelecimento de uma rede de epidemia ou vigilância a iniciar em setembro de 2017. As imagens foram recolhidas durante a primeira ação de formação sobre a colheita de material biológico, realizada no âmbito do Plano de Ação para o Controlo da Doença Hemorrágica Viral dos Coelhos. Este plano foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Mais Coelho, sob coordenação do INIAVE e em parceria com oito instituições. A monitorização e vigilância da doença hemorrágica viral é fundamental para o controlo da doença. Os cadáveres de coelho e lebre encontrados no campo devem ser sempre recolhidos por forma a não constituírem fonte de infecção para outros animais. Os cadáveres que não se encontrem em avançado estado de decomposição deverão ser enviados para diagnóstico laboratorial no INIAVE, tendo-se estabelecido para o efeito uma rede nacional de recolha. A localização dos pontos de entrega pode ser consultada no site do INIAVE e é disponibilizada em papel em todos os kits de colheita. O kit para colheita de cadáveres consta de um envelope que contém uma luva, um saco de plástico transparente, uma mica com a ficha de identificação do cadáver, uma folha com o protocolo e a localização dos pontos de recolha de amostras, um saco vermelho, um elástico e um lápis para registro dos dados na ficha. Para recolher o cadáver encontrado no campo, coloca-se a luva e abre-se o saco de plástico transparente. Com a mão protegida pela luva, recolhe-se o cadáver e coloca-se no interior do saco. Extrai-se o ar do saco, que se encerra com um nó ou com a ajuda de um elástico. Coloca-se de seguida o cadáver no interior do saco vermelho. Neste segundo saco, inclui-se também a ficha depois da devidamente preenchida, o lápis, o envelope e a luva. O saco vermelho é então devidamente encerrado com um nó. Depois de acondicionado, o cadáver deve ser colocado no frio até à sua entrega num ponto de recolha. O kit para colheita de animal caçado contém uma mica com uma ficha de identificação do cadáver e uma folha com o protocolo e a localização dos pontos de recolha de amostras, um lápis para o seu preenchimento, um par de luvas, três frascos de rosca, um bisturi, uma seringa, uma agulha e um pequeno tubo para a colheita de pulgas e carraças. Contém ainda etiquetas que devem ser preenchidas e coladas nos respectivos tubos antes de se proceder à colheita. As amostras são colocadas nos frascos, sendo um para o sangue, outro para o baço e fígado e o terceiro para o duodeno. Recomenda-se a máxima precaução na manipulação do bisturi e agulha, particularmente na colocação das respectivas proteções depois da sua utilização. Em primeiro lugar, abrem-se os frascos já etiquetados, retira-se a proteção da agulha e da seringa e coloca-se a agulha na seringa. Da seguida, calçam-se as luvas e coloca-se o animal em decúbito dorsal sobre um saco de plástico. A punção cardíaca efetua-se acedendo pelo lado esquerdo do tórax do animal ao coração através do terceiro espaço intercostal. O sangue é expirado e despejado para o respectivo frasco depois de retirada a agulha. Quando não se consegue recolher sangue por punção cardíaca, pode aspirar-se o sangue acumulado na cavidade abdominal depois de efetuada a evisceração. Neste caso, o sangue deve ser aspirado sem agulha. Para a colheita do restante material, começa-se por retirar a proteção de plástico do bisturi descartável e após incisão da parede abdominal, afasta-se a pele e tecidos subjacentes para visualização do fígado, um órgão volumoso, localizado no sangue. Do lado esquerdo, sob o estômago, identifica-se o baço, com forma alongada e achatada e de pequenas dimensões. Começa-se por colher o baço na sua totalidade, que se introduz no respectivo frasco. Depois procede-se à colheita de uma amostra de fígado que se coloca no mesmo frasco. Por fim, efetua-se a colheita de duodeno, que consiste na primeira porção do intestino delgado. Para o efeito, localiza-se a porção inferior do estômago e a sua ligação ao duodeno. Corta-se com o bisturi uma porção de 1 a 1,5 cm de intestino que se introduz no frasco respectivo. Depois de colhidas estas amostras, deve fazer-se a pesquisa de pulgas e carraças, nomeadamente nas orelhas, e na região inguinal. No caso de serem visualizados ectoparasitas, devem ser colocados no pequeno tubo e o tubo encerrado. Depois de colhidas as amostras, deve proceder-se ao encerramento dos vários tubos e à sua colocação no saco de plástico, juntamente com a ficha devidamente preenchida. Todo o material deve ser arrumado novamente na caixa de plástico. Só então se retiram as luvas, que são também incluídas na caixa. Encerrada a caixa, esta deve ser colocada no frio logo que possível. Por favor, não deixe material algum no campo. As vísceras não deverão ser abandonadas no campo. Os subprodutos resultantes da evisceração dos coelhos e lebres devem ser acondicionados de forma a salvaguardar a contaminação ambiental durante a recolha. As vísceras devem ser enterradas mediante a abertura prévia de uma vala de dimensão suficiente e a profundidade que impeça o acesso por animais carnívoros ou homenívoros em zona apropriada. O fundo da vala deve ser previamente revestido com cal, em pó ou hidratada, que também deve ser aplicada sobre os subprodutos, devendo ser depois cobertos com uma camada de terra com altura mínima de um metro. O Grupo Mais Coelho agradece desde já a colaboração dos técnicos e caçadores das organizações do setor da caça na colheita de material de coelhos e lebres.